Boas pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série épica, nova, bonita, brutal E que pelo que eu estou a perceber vocês estão a gostar muito Origens Pokémon Pessoal, onde nós jogamos a primeira versão lançada para o público de Pixelmon A versão 1.8.6 Pessoal, eu estou aqui com o Steve Olá Steve Hello, Steve Soldier Steve Soldier, what the fuck Podias dizer pro Steve, mano Pro Steve era mais fixo Cara, eu já quero começar esse vídeo me queixando de uma coisa aqui Fala pra Souto Nós estamos minerando há mais de duas horas já, seu retardado Por quê? Eu não me vou queixar disso Na verdade eu vou me queixar de outra coisa, pessoal É o seguinte Vocês sabem que nós nesta série decidimos fazer tudo mesmo na raiz Mesmo raiz, como era antigamente, sem essas brincadeiras de Ah, Keep Inventory Ah, que timesets Ah, que não sei o que e não sei o que mais A cena é que, como não temos Keep Inventory e não temos nada disso Nós estivemos a minerar bastante, andamos a minerar bastante ferro e carvão Mas mais do que tudo ferro, andamos a focar bastante em ferro e em tentar procurar diamante Ok? Se vocês virem aqui no F3, nós estamos agora no Y12 11, no caso, porque eu acabei de subir um bloco Estamos no nível 11 Encontramos uma ravina que tem muito minério ainda Que não mineramos, ok? Porque eu decidi atirar-me para aqui e para baixo para ver se já estávamos no nível 11 E ver se encontrávamos, ou nível 11, nível 12 Para ver se encontrávamos diamante Porque precisamos para poder fazer o healer, ok? Só que eu fui um imbecil Na altura, o burrão do Cato caiu na lava e morreu Eu fui um imbecil que tinha mais de um pack de ferro Tinha mais de dois packs de carvão Eu tinha, mano, eu tinha muito material já Tipo, muito Era eu que tinha, quer dizer, eu acho que o professor também tem Mas eu tinha uma crafting table Eu tinha, tipo, um pack e tal de madeira Eu tinha pedra para caraças Eu tinha picareta já de ferro Já tinha ferro Eu tinha o único ferro fundido já Eu tinha a fornalha Eu tinha tudo Não, não fiz para... Eu fiz para nós Só que eu é que peguei, estás a ver? A questão é... A questão é que... Eu... Pensei Eu estava lá... Estávamos lá em cima Eu pensei, peraí Vou correr E vou saltar E vou cair aqui em cima deste... Deste parapeito aqui que tem aqui Que é para... Esta coisa aqui de pedra Tipo, que dava para ficar de pé Ok, vou correr Aí eu corri Só que eu não corri Correu direto para a bola Porque eu cliquei no W e no Control Porque esqueci-me completamente Que nesta versão não se corre com o Control E sim com duas vezes W E eu caí na lava direto Mesmo tipo... Tipo, eu parecia aqueles... Matatinhas Não Não, os gajos que vão para a natação olímpica Que se atiram Estás a ver? Pum É... Não inventes Olha o ProSolder Não inventes O que aconteceu? Eu caí direto assim Mesmo na lava Blau! E eu tentei subir outra vez Mas não... Não... Não deu Entretanto... Aí na hora que a gente... Diz Aí eu desci aqui para vir olhar o defunto caso E ele já falou Ah, mano Bora começar a gravar logo Porque eu já estou derrubando há muito tempo Estou cansado E aí a gente começou a encher isso Que é isso Entretanto eu tive que voltar para aqui Enquanto eu estava a voltar O ProSolder encontrou uma coisa muito interessante Azul e brilhante e bonita TEMOS DIAMANTE! Pelo menos isso De tudo o que há de mal no mundo Do Origins Pokémon Pelo menos uma coisa positiva Encontramos diamante Perdemos metade das coisas Mas pelo menos temos diamante O que eu fiquei bolado é o que? Eu tenho aqui Dois packs de ferro E dois packs de carvão Só que se juntasse com o que tu tinha Era para a gente ter um sete, mano Era para não... Não, sete também não Mas era para termos tipo quatro de cada E... Acho que não chegava De ferro não chegava quatro Mas a questão é Que pelo menos íamos ter muito ferro E muito carvão E muita coisa Para não nos chatearmos Durante um bom tempo Né? E agora é tipo Continuamos a não ter que nos chatear Durante um tempinho Mas já não é durante um bom tempo Então é meio complicado Mas pronto Faz aí umas quantas fornalhas Começa a cozinhar aí O ferro todo Vou ter que fazer uma picareta Zona aqui de ferro Que eu era o único Que tinha picareta de ferro Porque o ProSoldier Não fez picareta de ferro Fez só de pedra Então... Eu sou uma anta, mano Eu sou uma anta Esquece Não dá, não dá É mesmo para chorar Eu nunca mais deixo os recursos Mano, eu acho que eu que devia ficar Com esse diamante aqui Não, não, não Não, não Não, que o ProSoldier É meio ladrão Não, pessoal Passa-me aí madeira Se for sabor Eu não tenho Mentira Que tu não tens madeira Eu não tenho uma madeira E tu dizes-me agora Que não tens madeira Agora Eu não sabia Mano, você sabe Que eu tive o tempo inteiro A caminhar de lá Até onde tu estavas Para poder E tu não me disse Que não tinhas madeira Mano, eu vou matar o ProSoldier Você que é burro E perdeu as madeiras Explica-me uma coisa Tens sticks Tens sticks Eu não tenho nada de madeira Não tens nada, mano Mas o que que tu andaste a fazer Nos primeiros episódios Andaste a olhar para as árvores Mano, eu não peguei Nenhuma árvore Eu só peguei para fazer A picareta de pedra E eu fiquei Com os sticks que eu tinha Fazendo coisas de pedra E foi isso Eu subo aqui na superfície Pego madeira E te dou TP Relaxa Meu Deus Dá para dar TP? Nem sei se dá Acho que dá Acho que dá para dar TP Nesta produção Deve dar Não sei O TP é o básico Porque senão Meu Deus Do jeito que a gente tinha perdido A gente ia se perder Em metade da série Olha se Se eu dar TP Eu tinha dado TP Na primeira vez Caraca Sabe o que? Cara, eu acho que eu calculei Pode ser que a picareta acabe Vai pôr caraças Para o sol Meu Deus E vai ficar preso ali Não, não, não Acho que vai dar sim Calma aí Acho que vai dar sim Eu acho Vamos lá Na fé galera Deixa o like aí Para dar certo Vai Está quase acabando Eu estou quase lá Nossa Não está quase acabando nada Não está Agora é que falta Para subir Nossa Tu vai ter que dar um short Para dar todo esse rolê De eu voltar Pegar Subir E voltar Bom, entretanto Obviamente também com a queda Acabei por perder a única Pokébola que eu ainda tinha Lembrei-me agora Para o Soldier As Apricorns Eu não cheguei nem na metade E as Leafstones Ah, Leafstone? Não quer saber da Leafstone A Apricorn, mano Não Tínhamos Mano, tínhamos todas as Apricorns No meu inventário Porque tu foste um burro E quiseste Ah, não Toma, Cassio Guarda aí Tu tudo Eu falei Fica com você Guarda aí Guarda tudo Guarda tudo Aí, Pro Soldier Guarda tudo, Cassio Guarda Guarda Pronto Hashtag Cassio Cassio burrão, mano Cassio perdeu todos os nossos itens Esse bocó E agora? Mano, agora Parece não estar assim Tão difícil de achar O problema é Nós temos que voltar, mano Agora É pá, vou ter que dar um corte Pessoal E Já voltamos Tomei pegar madeira Mano, eu vou bater no Pro Soldier A sério Não sei o que ele andou a fazer nos primeiros episódios Meu Deus Ai Ai, Pro Soldier Tudo bem? Mano, você Você é muito vagabundo, velho Você ficou aí esperando eu ir lá sozinho Buscar e buscar Não Eu não sou vagabundo, mano Porque, então Quer dizer que eu passei dois episódios A pegar madeira E a pegar os materiais E tu ficaste a olhar A querer capturar pokémons, né? Então eu não sou vagabundo O vagabundo és tu Tu dá um corte no vídeo e fala Ô, Pro Soldier Vai lá buscar madeira Que eu vou no banheiro Não, não, não Vai para o Caraças Vai para o Caraças Que, então, quer dizer que toda madeira que tu tinhas Era minha Filho da mãe Ah Vai, toma aí Sobrou mais de 10 Ah, boa, 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 boa Boa, boa Parabéns, Pro Soldier Foste buscar madeira Muito bem Muito bem Vamos bater no caso, mano Espera aí que eu já te pago Se algum desses dias antes aqui cair na lava Eu vou te encher de porrada, velho Dois Tem bué, mano Tem bué? Tem muito Ah, já não tem mais Mano, já tem quatro Tem aqui mais um, cinco Cinco dimas Cinco dimas Tá me aqui, velho Nossa GG Mas agora tem que ver se é o suficiente para fazer um PC Quanto é para fazer um PC? Eu não lembro Um PC é só um Um PC Não, um PC são seis Mas Ah, o que é caro? Para fazer o Healer é um, mano Já temos material para fazer o Healer Boa, a gente vai conseguir Healer nossos Pokémon e sair capturando por aí Boa Capturando não sei com quem Ah, e falando nisso Ah Então, eu esqueci Enquanto eu estava dando o rolê lá por cima Porque a gente saiu aqui num bioma totalmente away Eu encontrei uma Pricorn verde, uma preta e uma vermelha Ainda bem que tu lembra as traseiras, Pricorns Ok, boa Boa Mano, eu nem vou falar Infelizmente então não encontraste a amarela, né? Não, a amarela não Mas É Dá para fazer porque É Só uma parte Olhem a textura da lava como era antigamente Eu já nem me lembrava que a lava tinha tido esta textura, mano Cara, e é muito bonita, velho Eu achei muito bonita Ah, vai para o caraças para o soldier Meu Deus do céu Isto era horrível, meu Toda a gente se queixava da textura Ainda mais quando a lava está a escorrer É horrível a textura Ah, isso aí eu não vi É um mojo, mano, a textura É muito feia A textura de hoje em dia é muito mais bonita Muito mais A água ainda é bonitinha É A água A água só agora é que mudou, na verdade Acho que na versão tipo 14 ou 15 é que mudou a água E repara que a tocha desde essa versão até lá ela continua feia, mano Ah, não é feia É uma tocha quadrada Vai fazer o que? Olha É assim? Mano, eu gostava de encontrar mais Dima, mano Será? Se nós vimos isso, nós ainda não fomos lá para o fundo, pessoal Pode ser que ainda encontremos aqui mais... Mais... Ouro É ouro Olha, eu vou continuar pegando o... O... Só, por incrível que pare... Ai! Nossa, que susto Olha o caso Por incrível que pareça, até agora, nós não tínhamos visto ouro Né? E já era para termos visto Ah, o bom é que vai dar E a gente achou, tipo, pouquinha coisa aqui dessa ravina Essa caverna que a gente está explorando é enorme, velho É muito grande A gente ficou muito tempo aqui É muito... Olha aqui, olha aqui lá vai escorrer Olha mais ouro Calma aí Deixa eu tampar isso aqui Aí, tampei Cadê a lava escorrer? Ah, ah, tá escorrendo Ah, não é tão feia, caso Para Mano, é horrível a lava Quem acha horrível, comenta aí, pessoal Comenta aí Quem acha horrível, comenta Lava horrível Só Caraca É Ó, tem redstone aqui Não é bonita, mano É feia, mano Velho, será que é possível eu fazer alguma farm nessa versão aqui? Porque tu sabe que eu gosto de fazer farm de comida, coisinhas assim Seria legal Tu é que sabes, mano Se quiseres fazer isso, eu só agradeço, mano Pega aí em redstone, porque redstone também vai ser importante para nós É, eu peguei O negócio é, será que é possível fazer uma farm nessa versão aqui? Já funcionava? Sim, 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 sim Então, senão não haveria redstone, mano Então É Bom, eu tô tentando tua palavra aqui, porque tem mais ferro que eu quero Só que eu tô com medo de cair e morrer Nossa, eu quase morri Eu tô triste, porque não há mais diamante, mano Ah, mas também, velho O diamante não é tão abundante aqui Tá bem, mas é que se nós achássemos mais dois diamantes Só dois Iamos ter para fazer o PC e o healer Que são sete diamantes ao todo Entendes? É isso, mano Cara, eu tô num lado bem vasto aqui da caverna Pode ser que a gente consiga encontrar por aqui, velho Sim, mas tens que estar no nível certo, mano E não estás É no 11 só nessa versão, né? É no 12 e no 11 Acho que vai... É entre o 10 e o 13, acho eu É Bom Fica aqui na exploração Bom, aqui agora eu tô... Deixa eu ver Que eu não manjo das coordenadas Onde é que fica o número da camada? O quê? O número da camada ficava onde mesmo? O número da camada é no F3 Clicas no F3 e diz aí Y E diz tu não É, justo Bom, tem que ficar aqui na exploração da ravina muito doida Johnson Zona Ah, mas eu acho que não vamos explorar mais agora, mano Não vamos explorar mais Estou cansado de minerar Não é isso, mano É porque, tipo, se já temos diamante e não sei o que Já dá pelo menos para fazermos o healer O PC não precisamos por enquanto Porque primeiro não temos pokébolas Então não vamos capturar mais pokémons Nem vamos precisar do PC para estar a trocar, seja o que for Então vamos ter os pokémons que temos Tu já não tens pokébolas também, né? Nenhuma, mano Pois, exato E eu perdi a minha última na lava Então... Whatever Não precisamos Temos 4 pokémons cada um Não precisamos por enquanto de mais... Como é que se diz? De mais... PC e não sei o que Mais diamante Então podemos fazer o healer O que é que eu vou fazer, pessoal? Vou esperar só que este ferro acabe de cozinhar Que está quase Algum destes ferros acabe de cozinhar E aí sim Vamos partir Para fazer O nosso healer Já de uma vez assim Oi Uma coisa que eu estou pensando Quando a gente craftar o healer Se, por exemplo, a gente quiser botar ele aqui Healer e levar ele embora Não dá, né, velho? O healer tem que botar e já está Ele não quebra, né? Não pode quebrar Exatamente Não, não, não Não podemos pô-lo Por enquanto não podemos pôr o healer Vai ser quando fizer a nossa casinha É, quando soubermos onde é que queremos fazer a casa Exatamente Pelo menos já não vamos precisar de procurar Por um centro pokémon Ok? Já não é mal Quer dizer, eu não sei se nesta versão Dava para quebrar, Taz a ver Então, tem essa questão Você quer fazer o teste? Mas se perder a gente perde tudo Não, não, não Quer dizer Perdemos um diamante na realidade É É, então vai Testa aí já Podemos testar Podemos testar É, vou fazer isso Vou fazer dois healers na verdade Vamos testar o primeiro Caso fique, olha pronto Ficamos com dois healers Ou não, não Vou fazer um primeiro Não, não, não Faz um só Vou fazer um primeiro Peraí Primeiro temos que cozinhar aqui pedra Peraí Temos que cozinhar pedra Mas ele olha para os recursos e fala Dance Não, eu não falo dance Eu simplesmente quero já aproveitar o tempo Mas acho que não vale a pena Peraí Ok Undstone Vamos lá Vocês sabem que séries iniciais é sempre assim É meio complicado nós começarmos logo com pixelmon e não sei o que Mas mesmo assim o último episódio tem bastante pixelmon E já Temos que procurar rapidamente um lugar para morarmos Mano, para podermos plantar a porcaria dos coisas Dos épicos Eu já adiantei uma coisa aqui Eu estou a ver Eu estou a ver que fizeste aí o hammer Estou a ver O hammerzão de pokémon Será que tem a bigorna? E será que o crafting dela é muito diferente nessa versão? Eu estava pensando nisso Não, a bigorna é fácil Aliás, já que fizeste Vou fazer aqui a bigorna já de uma vez Pronto Não sei o crafting Já está, já está, já fiz Está tranquilo Bom, ok Vamos lá então fazer aqui o nosso healer Que acho que é algo assim deste género E fizemos um healer Caraca, eu não tinha visto um até agora Será que ele é feião quando você bota ele aqui? É, é, é feio E também a animação lá da pokebola redondinha rodando nele é mó bonitinha Nessa aqui eu também não sei como é que vai ser Já não me lembro se roda ou se pisca Acho que piscava Se não me engano As pokebolas piscavam tipo de preto para a cor original Acho que era uma coisa assim Bom, vamos testar então Aproveitamos e já curamos os pokémons Nossa, é muito feio, cara Não, mano, é o que havia, olha Vou curar aqui os meus pokémons já de uma vez Ah não, afinal roda Eu não estou vendo não Para mim está parado Ah, ok Então é porque se calhar tu podes utilizar também E não tens que esperar por mim Não, não Aparece que está ocupado Ah, então já podes, já podes Já curei os meus Ah, eu vejo a animação Você está vendo? Ah, ah, ah Não, eu não vejo a tua animação Mas eu vi a minha E elas rodam afinal Já não me lembrava se rodavam ou não Mas uma coisa que não sei se percebiste Os pokémons que vem tipo Que nós pegamos logo de início Vêm como Master Ball, mano Sim, é estranho, né, velho Olha que bonitinho, mano Agora ele está vivo, cara Muito louco Muito louco Olha aqui o Moabra Olha aqui o Moabra Falta minhas orelhas, mano E os olhos é feio Ah, a Vulpix também é feia, mano Olha aqui É, é mesmo É mesmo Até há bem pouco tempo era assim, sabias? A Vulpix Sim, então E o PJ também, ó Olha o Gasly O Gasly está bem engraçado, mano O Gasly está bem engraçado, mano Está muito engraçado, mano, o Gasly E eu vi de longe o Hunter E também me pareceu que é fixe, mano Olha o Growlithe O Growlithe eu achei bem fofinho, mano Parece um cãozinho mesmo Ah, não O Growlithe está bonitinho Está bem bonito, mano Está sempre com a língua de fora, mano Está bem fofinho Vai, vai cair na lava Não, não deixe Vai, prova real, cara Vai Gigi 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 Zão, mano Gigi Zão Gigi Zada Monstro, monstro, monstro Vamos recolher aqui as coisas E vamos embora Mas é Não aguento mais esse buraco sufocante Então, eu gastei todos os meus blocos Para subir e descer pulando Então agora eu não tenho mais bloco nenhum Sobe tu Eu não tenho blocos, mano Não sei se tu sabes Eu morri na lava Então vai ser o famoso Quebra-sobe, quebra-sobe, mano Meu Deus do céu Nossa Senhora Quando estivemos lá em cima Voltamos, pessoal É que nós estamos no nível 11 E lá em cima É tipo só Nível tipo 60, 70 Ok? Porque nós estávamos Meio que em umas montanhas loucas Acho eu Então já voltamos Já estamos aqui em cima Yay Mano, o caso é um folgado, velho Fala-sobe lá Depois eu me puxo Eu vou lá Quebrando 300 blocos Até o infinito do além Para tu vir Seu preençoso Para só ver Tu é feio, mano Volto aqui em cada série Tu é feio, mano Cala a boca Filha da mãe Filho da mãe Para, você vai me matar Eu vou perder os itens Para Meu Deus Olha, aproveitamos Agora que temos Os pokémons curados E fazemos batalhas Ah, pode ser Vou batalhar aqui Contra este Já Vamos lá Ah, tem outro aqui Ele é nível 5 Esse aqui Ah, então vai Vai, vai, vai Vamos lá, pessoal Mano, ele tem Ah, não fica em terceira pessoa A batalha Caraca Não, não, não Primeira pessoa mesmo Mano, o meu squirtle Levou uma pancada só Tadinho Nossa Eu estou conseguindo derrotar Uma Butterfree Level 4 Pronto Mano, como será Que a evolução Sabes o que é lixado? É que quando tu estás a batalhar contra NPCs Tu não sabes se mataste ou não Tipo, eu dei um hitkill agora neste pokémon E foi tão rápido Que eu não vi e se matei mesmo É, ou se ele trocou, né? Trocou logo automático para o outro Ah, é Não, ele troca automático Aparece no chat ali, ó Sim, aparece Aparece no chat Mas pronto Foi mal Bora lá Meu Pikachu está forte, hein, velho Caracas Mano, o meu Growlithe está Está que está, mano Está que está Eu gostava mais de treinar o meu squirtle Porque eu gostava de ter o War Turtle Mas vamos lá ver Com calma Então Eu queria treinar o Charmander Mas ele morreu de logo de cara É, exato O meu squirtle foi a mesma coisa Sabe o que é pior? Eu acho que não deve ter os itens de evolução de pokémon ainda Pois Pode ser que não tenha como distribuir o XP Batalhando e trocando, saca? Não, isso tem Isso tem A questão aqui O problema aqui é Que os pokémons demoram 3 anos para subir de nível Eu lembro-me que tinha esse problema, mano Demorava muito para subir de nível, mano Cara, eu já saí logo da batalha tentando dar um Poké Hill aqui, mano Mano, está aqui o Poli Mano, eu não sei se tu viste Tem a Chance ali ao fundo Olha aqui a Chance Cadê? Calma Ah, tem um cubo Calma, eu estou vendo de longe um cubo, mano Tem aqui uma Chance, mano Olha a Chance Deixa eu colocar aqui o Healer para escurar Mano, faz uma print Faz uma print aí da Chance, velho Tem uma Chance, meu Ela é muito feia, meu Vamos tentar batalhar contra ela Pera aí Deixa eu tentar batalhar contra ela Aí, mete aí o Healer Põe aí o Healer Verdade, verdade Aí, ó O Healer Aí Aí, eu estou usando Calma Eu coloquei Eu coloquei e já foi usando de cara Tá bom, tá bom Vai Calma, sai Sai do Healer Aí, saiu Acabou Acabou Aí, já estou curando os meus Bora lá Caraca Ah, tem um treinador level 11 aqui Eu queria ver se tem mais algum baixinho Batalha aí Batalha aí O que? Achei tu Achei tu lá no fundo, mano Um Snorlax Mentira que tem o Snorlax Aonde? Aham, aqui Mano Tá mais ao fundo Aqui, ó Eu estou te vendo Estou a vê-lo Estou a vê-lo do fundo Estou a vê-lo do fundo Mano, o Snorlax é muito bonito Ele tem um sorrisão Pessoal, eu sei que eu deixei o Healer lá atrás Não se preocupem Que até é melhor para nós Para sabermos onde é que nós estávamos Ok? Não se preocupem Olha aqui o Snorlax Ele é gigante Ele tem um sorrisão Mano, que louco, mano Que louco Apesar de ser horrível Que louco Tem o Snorlax aqui Teja noção que de 70 episódios De porcaria do Poké Heroes Eu não vi um Snorlax Caraca, velho Ele é muito bonito, mano Ele não tem o Pokébola, mano Eu estou bem triste Estou bem triste Mas pronto Isso é bom Sabemos que aqui spawnam o Snorlax Isso é bom O problema é que a gente não tem igual lá no Poké Heroes Os waypoints, né, mano Para a gente Ah, vamos dar TP aqui Para capturar aqui Aqui é raça, mano Aqui é raça, raça pura, mano Começa a dar F3 aí Pede para a galera Printar as cortes É, tá bem Bom, deixa eu ver Onde é que estava o Healer Agora eu já o perdi Está aqui o Healer Está aqui, está aqui Eu encontrei Já peguei Aproveitar Vamos batalhar ali Contra esses dois treinadores Para finalizar aqui O nosso episódio Vai lá batalhar Eu vou batalhar aqui Contra este Vamos ver se eu consigo Dar aqui algum XP Ao nosso Squirtles Ao nosso Squirtles Cara Eu não sei se isso é bom ou ruim O fato da gente não ter Naturezas aqui Saca? Não é mal É raiz mesmo Não é mal, mano Porque tipo Não afeta nenhum Nenhum stat Então É tranquilo É sem tipo IV Sem EV Sem nature Então é basicamente Efetividade, tá ligado? Exatamente Dos pokémons É isso mesmo É efetividade E E como é que se diz? Os counters É E outra coisa também Naquele episódio Onde a gente deu o game mode 1 No primeiro episódio Pra olharmos basicamente Os itens Eu vi que não haviam Hurricanes Então, mano Nunca a gente vai encontrar Hurricanes Pra evoluir mais fácil Ah, não Aqui esquece, mano Aqui não tens boss Não tens essas coisas Pelo menos que eu me lembro É tristeza total Mas é bem divertido Torna as coisas mais difíceis Mas sabes que aqui Tem outra história, mano Tu precisas De matar bosses Pra poder fazer Os held items Né? Aqui é tudo Craftado Mano, eu quero ver Quando a gente achar Uma vila Ou a gente achar Alguma coisa assim Tá ligado? Aqui tu craftas Os itens Não sei se tu sabias disso Mentira Tipo assim O XP Ao você crafta O que? O XP ao você crafta Sim O XP share também Tudo isso, mano É tudo craftado Nossa, então é muito stone Que dá pra gente evoluir fácil, velho Eu quero ver Quando a gente achar Um ginásio Porque provavelmente Deve ter Se a gente encontrou As insígnias Deve ter ginásio Mano, tudo pra eu tentar Fazer ganhar XP Aqui esta porcaria Não consegui, mano E os pokémons mataram O Butterfree Matou uns pokémons todos, mano Como é que um Butterfree Nível 13 Mata o meu Gastly Nível 17 Como? Expliquem-me Agora Ah, tava a ver Que a porcaria do Butterfree Não conseguia matar o Abra Porque ainda por cima Eu não consigo fugir da batalha Porque é uma batalha Contra um Um treinador Mano Como é que a gente vai conseguir Comender? Eu estou quase morrendo aqui Daqui a pouco eu vou A falem A óbito Da fome Mano, morres Eu pego os teus itens, mano É É justo Se acontecer Ah, é Ok Eu tô vendo aqui Outra coisa Outra coisa Outra coisa Lembrei-me agora Eu tinha duas lãs, mano Ah, mentira Era só quitar o servidor E você dormir E amanhecia Não ficava aqui nesse breu Porque nessa versão É um breu, mano Mas um breu Muito ruim, velho Ai, caraca Bom Vamos tentar batalhar outra vez Contra este filho da mãe Desta vez Vou direto com o Growlithe E vamos tentar Arrebentá-lo, mano Porque não é possível Cara, enquanto você está aí Na batalha Eu matei um PJ aqui Eu vi que ele dropa a pena Mas eu quero ver se tem algum Pokémon Que dropa a carne, mano Ok Alguma coisa útil Nossa, mano Não dá, não dá Não consigo, mano Estes gajos jogam Tipo que parecem que estão na liga Pokémon, mano É tryhard É um treinador bosta Bugcatcher De Butterfreeze Com Pokémon nível 13 Vai e tem estratégia e tudo Utiliza Sleep Powder primeiro E depois é que me ataca E o caraca Opa, a sério Meu Deus do céu Caraca, bicho Bom, pessoal Como eu vou esperar Sair desta batalha Para finalizar o episódio Eu vou finalizando já Espero então que vocês tenham gostado deste episódio Espero que vocês se tenham divertido Com este vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Temos Diamante Temos Healer GG A partir de agora Vamos avançar Já vamos poder Começar a fazer as nossas coisas Já vamos começar a pensar No próximo episódio Onde é que vamos morar Para podermos Mano Se não encontrarmos um Poké Center No próximo episódio Vamos diretamente Tentar fazer uma casinha E acabou Vamos tentar fazer uma casinha Vamos tentar Organizar as nossas coisas Fazemos a nossa plantação De Apricorns Etc, 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 etc Então É basicamente isto, pessoal Espero que vocês se tenham divertido Espero que vocês tenham gostado Espero que deixem o vosso like Favoritem E comentem Que isso ajuda bastante E, mano Muito obrigado Por todo o feedback Que vocês estão a dar a esta série Espero que cada vez tenha mais E que cada vez gostem mais E tudo mais Ok? Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Que que macon Olha que game bien